O melhor tempo esconde longe, muito longe, mas bem dentro aqui Hoje eu vou mostrar pra vocês como tocar de uma maneira simples o ritmo afro-brasileiro chamado IG-CHA Então, nesse caso, o compasso tem quatro pulsos No primeiro pulso, silêncio No segundo pulso, a gente toca com os três dedos pra cima, parte aguda do ritmo No terceiro pulso é grave com o dedão E no quarto pulso também grave com o dedão Então fica Esse ritmo tá em músicas como Azul, do Djavan, Toda Menina Baiana, do Gilberto Gil E Trilhos Urbanos, que foi essa que eu acabei de tocar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O melhor o tempo esconde longe Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro